Mudera Mudera Te encontrar aqui Mudera Este lugar marcou demais em mim Ficou pra nós dois Sabia Que ia ver você um dia Pra recordar as sensações Sentir o que ficou Eu só queria te encontrar Te dar um beijo E terminar com a solidão Com a solidão Quero te dizer Te amo Tenho minha vida em suas mãos Vamos deviver Um sonho Nosso amor e nossas emoções Poder Te encontrar Aqui O que era Este lugar marcou demais em mim Ficou pra nós dois Sabia Que ia ver você um dia Pra recordar as sensações Sentir o que ficou Eu só queria Eu só queria Te encontrar Te dar um beijo Me terminar Com a solidão Com a solidão Quero te dizer Quero te dizer Te amo Te amo Tenho minha vida em suas mãos Vamos deviver Vamos deviver Vamos deviver Um sonho Nosso amor e nossas ilusões Quero te dizer Quero te dizer Te amo Eu quero te dizer Eu quero te dizer Pegou minha vida em suas mãos Vamos viver, vamos Vamos viver, vamos Vamos viver, vamos